Legendas por TIAGO ANDERSON Continuando o nosso jogo no Gamedev Tycoon, ano 29, estamos criando o nosso console e pesquisando aqui para licenciar as engines dos jogos, por que está 2.9 aqui? Não vai no máximo. Mesmo assim está indo 36 milhões por ano. Volta para cá. Vamos pegar e criar uma nova engine então. Draco V12. O que nós temos aqui? Temos os gráficos 3D V6. Mais alguma coisa nova? É para ter. Tenho com a certeza. Não? Aqui ambiente dinâmico. Clima realista. Mundo dinâmico. E é isso. Vamos lá então. 1.300 pontos praticamente. Vamos ver o pessoal que vai sair de férias. Tá. Vamos dar férias para o povo também. Melhor agora do que se fosse no meio de um jogo. 8.3 milhões de venda de unidades e 116 milhões de vendas. É bom que eu venda bastante porque essa coisa aqui está me custando o quê? 3 vezes 12, 36, 70, 70 milhões por ano. Essa é a básica. 9.0, 29, 6, 70 milhões de lucros. Não limite não. Férias também. Férias também. 79 de lucro férias também. 79 de lucro tá bom? Muito bom. É, tem alguns fracassos pelo meio, que não é exatamente muito bom, mas... faça parte da indústria. Estamos no mês 4 já, vamos lá, vamos lá com isso. Eu queria começar o jogo antes da... antes da convenção. É 5 já. Vamos terminar com isso. Ótimo, vamos lá, vai na unha. Novo jogo, faltava não ter pesquisado. Espaço, espaço vai ser um jogo de ação com simulação. Tipo a série X. O PC tem primeiro. Legal. O Play System 4 e o Inbox One. Com a nova Draco V6. Deixa eu ver o nome. Em homenagem a nova série, a nova série de um novo filme que vai sair, do Star Wars, Rogue One. Ok, história missões é menos importante. Aqui fica contra. Ação precisa de engine e simulação precisa de jogabilidade. Então, vai assim. Não precisa de habilidades nem de progressão. Então, o jogo online é interessante. Suporte a modos. Ah, Suporte a modos. Dezoito, habilidade normal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Não, a engine, teoricamente, é o mais. Vamos baixar um pouquinho mais aqui. Isso. Dezoito, é o menos 40%. Não, decisões morais também não precisa. Cinquenta por cento. A gente foi noventa e sete ainda. Tirar mais um pouquinho aqui, vamos ver. Isto. Perfeito. Vamos ver. Deu 100% aqui. Um pouquinho mais jogabilidade então. Isto. Ah, na unha. Um milhão e meio. Será que eu chego a um milhão e meio? Ah, um quatrocentos e sete. Não cheguei a um milhão e meio. Acho que não vai dar para mostrar esse ano. this jogo. Azar. A6, a SeKamemage. E o achei que está cheque. Novo jogo. Informações? Claro. É óbvio que eu vou achar que será um sucesso. Nem que não seja. Oh, kit de desenvolvimento ficou pronto. Bom, acredita que eu posso vender as coisinhas agora, será? Comissão própria, MMO. Não sei exatamente se foi de MMO, já fui. Jogos AAA. Ai ai. Jogos AAA. Ficou baixo? Bom, o jogo estava no começo também. Ah, eu quero que eu coloque os barris de novo. Claro. Quando tiver um jogo, eu coloco barris no espaço, vai ser meio estranho. Hummm. Aqui empata de novo. Esses dois. Diálogo em tese é o menor. Tu pode vir para cá também. Isso. É no espaço. O que a linguagem corporal tem a ver? Editor de nível. Ambiente dinâmico. Editor de níveis. Tá. Editor de níveis. Ah, eu tinha que precisar mais alguma coisa de inteligência artificial. Bom, aqui esses dois quase eu tinha que deixar igual. Vou tentar um pouquinho aqui então. 90 ali. 48. 50. 100. 100. Isso. Forever. E se eu trocar e colocar o Brian aqui? Dá? Dá. Os 3 para cuidar da última parte. Vamos lá. Já que estamos aqui, vamos lá, uma grande campanha, mais 2 milhões de gasto. Eu vou ganhar dinheiro com a licenciatura do Vigines? Será? Vamos ver no final do mês? Não. Tem que vender, fazer alguma coisa, será? Vamos ver, gráfico, design do mundo e som, em tese. Então, clima real, bom, é, ok, como está o design do mundo aí, 40, um pouquinho o som, 40 também, tá. Hum, 48 só, vamos diminuir um pouquinho mais aqui, 20, 30, 30, 30, 30, 30, aí. Vamos lá. Quase no mês 11, eu acho que não vai dar para lançar esse ano. Rise VR, VR. Ok, tudo bem. Suporte ao Visórios. Acabei de lançar uma engine. Ah, até vocês pesquisar, limpar os erros agora. Ah, e o console está, o quê? Metade, não. 60%. O drake, sim, vamos anunciar. Uma surpresa, seu próprio console. Competir com consoles de ponta. Vamos ver o impacto, sim. Provavelmente não, provavelmente não agora. Demorar um pouco ainda. Acho que o próximo vídeo... Tinha que fazer uma nova engine agora, para o suporte para o Visórios. Se bem que, já acabou o ano. Nem para lançar um... Bom. Azar. Salvar. E brigadão para quem está acompanhando. E até a próxima. Ano 30. Tinta.